Música Nesta quarta-feira o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador José Carlos Malta Marques, participou do lançamento do programa federal Mulher Viver Sem Violência, que tem o objetivo de ampliar a rede sócio-judicial de proteção às mulheres vítimas de violência. Em seu discurso, o presidente afirmou que não se pode baixar a guarda no combate à violência praticada contra a mulher alagoana e garantiu que o judiciário está ciente de sua responsabilidade no enfrentamento da questão e na luta para reduzir os índices de violência no Estado. A apresentação do programa foi feita pela ministra da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicute, que, junto com o governador do Estado, Teotônio Vilela, confirmou a construção de uma casa de cidadania em Maceió. O espaço irá prestar assistência às mulheres violentadas. O espaço irá prestar assistência às mulheres vítimas de violência,